Oh 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 oh, mas como alguém precisa de um carinho meu? Não há nada que me prenda Mas se eu sentir que o bicho me mordeu Sol, mas a vida retebenta No mundo eu sou otimista Mas eu sempre penso pior Me cansa essa vida de artista Mas cada vez o prazer é maior Mas como alguém precisa de um carinho meu Não há nada que me prenda Mas se eu sentir que o bicho me rodeu Não há mais ardência que pimenta Sou mais ardida que pimenta Ah meu bem, seu cabelinho tá tão lindo Eu te invito, nega, pra ficar moreninha Segue nem você E o seu é pintura Não é creme, meus filhos tá nova para os meus cabelos Mas é, tá chiquinho, sou nega Sou mais ardida que pimenta E o pimentão? Tá por aí, amora Dançando, dançando Dançando os pés Filô dançou E o queijinho de mina? Caralho, ardeita Sou mais ardida que pimenta De araque, sanfona É isso aí, me chora Sossega ali, eu É, eu tô com pecado e não há É rasgado o pecado? É rasgado, tá legal Sou mais ardida que pimenta Sou mais ardida que ferenda Mas quando a gente precisa de um carinho meu Não há nada que me prenda Mas se eu sentir que o bicho me mordeu Sou mais ardida que ferenda